Fala galera do YouTube, beleza? Ale Pontelo na área, bem-vindo de volta, muito obrigado aí a todo mundo que tá presente, sempre participando aí, deixa o seu like, se inscreve no canal aí, ajuda o canal a crescer, compartilha com os amigos, beleza? Tamo junto. Vamos lá galera, hoje eu quero tirar pra vocês aqui, falar um pouquinho sobre a pesca em alto mar, sobre a questão de equipamentos, né? Ontem na live eu comentei que eu achei um absurdo uma DLC de R$167,00, vim com equipamento de uma vara de um metro e meio, né? E o pessoal ontem comentou, algumas pessoas comentaram que esse tipo de vara, pra pesca em alto mar, só esse tipo de vara que é utilizado, né? E ontem eu bati na técnica e falei que não, não é só esse tipo de vara que é utilizado, porque eu falei que deveria ter vindo umas varas de dois metros, pelo menos, né? Que o próprio UFP oferece também essas varas de dois metros, dois metros e trinta, dois metros e dez, né? E eu vou falar um pouquinho sobre equipamentos, que o intuito do canal aqui é sempre trazer informação, poder passar um pouquinho de conhecimento também, pras pessoas, né? Terem um pouco mais também de noção e não ficar com o cabresco, né? Fechado não só porque você, não é porque você usa só uma técnica, que só isso que é real e que funciona no mundo. Isso serve pra tudo, não só pra pesca, mas pra tudo. Não é porque você pega um peixe só com minhoca, que todo mundo tem que pescar com minhoca. Não é porque você pesca com uma vara de mão, que todo mundo tem que só vai pegar aquele peixe com vara de mão. Existem várias indeterminadas técnicas de pesca, as pessoas criam técnicas de pesca, existem pra todos os tipos de pescaria, tanto de água doce, quanto de água salgada, tá? Então, eu fiz uma pesquisa bem rapidinha, eu vou falar sobre alguns equipamentos, sobre varas de pesca, carretilha, molinete, eu fiz aqui, eu peguei aqui de algumas informações em alguns sites, fui juntando pra fazer mais ou menos um script pra vocês e aí eu vou falando pra vocês aqui, vou comentando em cima, beleza? Então vamos lá, não é nada indireta pra ninguém, é só pra trazer conhecimento mesmo, que eu acho bacana a gente ter esse tipo de conhecimento, e isso agrega na vida da gente quanto mais conhecimento e pode ser usado, pois estamos falando de pesca real, né? Então, segue informação aí pra quem pesca em alto mar também, pra quem pesca em água e água em água doce, que a gente sempre comenta. Apesar da gente jogar jogos de pesca, mas todo mundo aqui é pescador, tá? Então, vamos lá, eu vou começar aqui, passar pra vocês aí, eu montei o scriptzinho, eu espero que vocês curtam aí, beleza? A pesca em alto mar é uma das modalidades de pesca esportiva que mais atrai praticantes no Brasil e no mundo, né? Para a prática de pesca em alto mar são necessários equipamentos específicos, que auxiliam alcançar o seu objetivo pescando o peixe que busca ou as espécies disponíveis na região que você está, né? Mesmo que cada região de prática possua suas próprias características específicas, como profundidade, técnicas e tipos específicos de peixe. Então, né? O que quer dizer aqui? Que você vai pescar em determinado local, né? Pode ser que algumas técnicas funcionem, outras técnicas que não. Às vezes compensa você conversar com o pessoal ali da região, como é que eles pegam aqueles tipos de peixe. Os peixes, às vezes, têm um comportamento diferente conforme o seu habitat modificado, por causa da temperatura da água, da profundidade e do que ali está, né? Então, você, às vezes, tem que alterar, né? A técnica que você usa, alterar o seu equipamento também, tá? Então, é sempre bom a gente fazer uma pesquisa sobre aquela região antes de pescar, né? E ter conhecimento, conversar com as pessoas, com os locais, para saber como é que eles usam ali, como é que funciona para ter uma melhor produtividade na pesca, tá? Vamos lá, falar um pouquinho sobre varas de pesca, tá? Para arremessos longos, muitas usuais em pesca em alto mar, é muito usado em pesca em alto mar, arremesso longo, tá? É interessante ter uma vara de pesca em torno de 2 metros de comprimento, tá? O que permite uma certa facilidade no recolhimento das linhas, né? E se a ideia é ir um pouco mais fundo para pegar os peixes maiores, é bom ter uma vara de pesca um pouco mais robusta, com até 80 libras, 36 kg de resistência, mais ou menos, né? E um pouco mais curtas, de 1,60, né? Para que a flexibilidade do equipamento não atrapalhe na fisgada, tá? Então, o que quer dizer? Ontem, eu comentei, né? Nós sabemos que o pesca em alto mar é uma pesca mais voltada para a profundidade, mas não é só para a profundidade. Sim, a pesca esportiva em alto mar ou a pesca em alto mar também tem técnicas para você arremesso longo, tá? Inclusive, você pode pescar com iscas artificiais, você não pesca só na vertical, você pode inclusive usar poppers. Vocês sabiam que existem poppers de água salgada que os peixes vêm buscar em cima? Então, quanto mais tempo, né, essa isca está sendo trabalhada na água, a probabilidade de você atrair um peixe é maior. Então, sim, a pesca de alto mar também requer arremesso longo, tá? Para você manter a isca com mais tempo na água, trabalhar aquela isca por mais tempo e dar mais tempo do peixe chegar à isca também. Não é só profundidade e simples assim, tá? Então, é aquilo que eu falo, existem indeterminadas várias técnicas de pesca, não é porque você só usa uma que só a sua é a correta, tá? Existem vários tipos de técnicas, beleza? Vamos lá, e para você ter um arremesso longo, você requer várias maiores, belezinha? Vamos lá então, vamos falar um pouquinho sobre aqui, sobre as características, né, as carretilhas e os molinetes também, tá bom? Vamos lá, os molinetes levam vantagem em pescas em alto mar, tá? O molinete leva vantagem em pesca em alto mar, principalmente para iniciantes, em função das cabeleiras geradas pelas carretilhas. Para quem não tem muito tamanho, né, com a carretilha, ela acaba sendo complicada, mas a carretilha também é excelente também, principalmente a carretilha de perfil alto, tá? E porque permitem arremessos mais longos, né? Com o molinete você consegue dar uns arremessos mais longos também, tá? Vamos lá. É importante entender que a carretilha e o molinete, assim como a linha e a vara, são dependentes umas da outra, tá? Então, quanto maior a vara e a linha, mais capacidade a carretilha e ou o molinete devem ter, né? Tanto em função das capacidades de recolhimento da linha e para aguentar o peso suportado pela linha também, tá bom? Então, vamos lá. Portanto, quanto maior o alvo, quanto maior o peixe que você estiver pescando, né, maior o tamanho, né, de folga da linha, né? Que geralmente exige molinetes específicos para cada tamanho de linha também, tá bom? Em um estágio extremo, para você pegar uns grandes, né, peixes em grande profundidade, pode-se também utilizar molinetes capazes para até mil metros de linha, né? E capacidade que suporte o arrasto, tanto dela quanto do peixe que você está puxando ali também, tá bom, galera? Então, esse detalhe aí sobre o molinete e a carretilha aí também, né? Então, eles são equipamentos, isso não é só no mar, né? Como a água doce também, é bom, aqui a gente fala dos equipamentos equilibrados, né? Aqueles, ah, tá certinho, né? Se você coloca, de repente, uma linha, eu já vou falar sobre agora a linha aqui, um pouco mais pesada do que a vara, você pode até quebrar a vara, por exemplo. Então, é bom estar sempre regulando certinho, né? Vamos lá, linhas de pesca. As linhas de pesca básicas para o alto mar são aquelas com capacidade entre 20 libras a 40 libras multifilamento, entre 0,50 milímetros a 60 milímetros, tá? Linhas medianas vão de 30 libras a 80 libras multifilamento de 0,60 milímetros até a 1 milímetro, tá? Ao aumentar a profundidade, é necessário aumentar a capacidade também, né? Mas não o diâmetro da linha, pois caso aumente o diâmetro da linha, pode se tornar visível e afastar os peixes. É possível utilizar linhas de aço, eventualmente, quando for caso de grande profundidade e peixes muito vorazes ou linhas bem fortes de até 500 libras, tá? Então, aqui você colocar uma linha muito grossa, às vezes colorida, é meio complicado no mar, né? Porque você pode espantar os peixes também, tá bom? Então, tem que estar... Por isso que você tem que estar sempre em questão, você tem que saber o que você está querendo pescar, quais peixes tem naquela região, né? Mais ou menos qual o comportamento deles, para você saber qual é o comportamento daquele peixe e como ele vai enxergar aquela linha, se ele vai se assustar, se você vai parar com o barco muito em cima, se você vai ter que ficar mais longe e fazer um arremesso um pouco mais longe para não espantar, né? Porque tudo isso pode atrapalhar na sua pesca, tá bom? Então, vamos lá. E agora, vou falar um pouquinho sobre iscas naturais ou artificiais, tá? Embora seja muito produtivo utilizar iscas naturais em pescas em alto mar, iscas artificiais tem também suas vantagens em função da sua grande variedade. Para um equipamento médio, iscas artificiais vão de 10 a 15 centímetros, mais ou menos, que são extremamente úteis, tá? E em grandes profundidades, é necessário também você colocar alguns pesos nessas iscas artificiais para poder descer mais, né? Se você quiser, depende da isca que você quer trabalhar, se ela não consegue descer muito rápido, ela demora muito, ela trava num certo nível, numa certa profundidade, você de repente tem que colocar uns certos chumbos para poder trabalhar. Então, como eu falei ontem na live, sim, tem iscas artificiais para você trabalhar no mar, né? Tudo isso, galera, basta vocês pesquisarem em Google e em vídeo, né? Tem tudo isso aí em Google e em vídeo também, tá bom? Então, você pode trabalhar com as iscas artificiais e você pegar bastante peixe também. Muito bom, o que é muito bom para iscas artificiais? Arremesso longo, porque você mantém a isca mais tempo na água. Então, para você ter um arremesso longo, várias maiores são melhores, tá bom? Então, assim, galera, é uma coisa, passa um pouquinho de conhecimento para todo mundo sobre a pesca em alto mar. É bem um basicão mesmo, mas é só para falar sobre a questão que a gente estava comentando ontem. O que acontece é o seguinte, galera, o que acontece, eu escuto muito isso, eu já estou há muitos anos, não só que brincando no virtual, mas eu pesco há muitos anos também, desde criança, na verdade, desde que eu nasci, tá? Isso é um paradigma que existe, né? Todo pescador, pelo menos a grande maioria, às vezes não aceita que as pessoas tenham opiniões diferentes, né? Existe muito aquele negócio, hoje em dia, eu ouvi, por exemplo, pessoas escreverem assim, ah, porque eu sou pescador esportivo e eu pesco e eu sei o que eu estou dizendo. Cara, não é porque você pega um caiaque e você vai pescar, que você pega um barco e você vai pescar, que você tem mais conhecimento do que as outras pessoas, tá? Não é porque você se identifica como pescador esportivo que você pesca mais do que os outros, tá? As técnicas de pesca, o tipo de pesca, a forma como pesca muda de região para região, muda de peixe para peixe, muda de lugar para lugar, tá? Existem, então quer dizer que se eu falar para vocês que as pessoas pescam com arco e flecha, elas estão erradas? Tem pessoas que pescam com arco e flecha, vocês já ouviram, podem pesquisar vídeos, por exemplo. Existem pescas subaquáticas, existem vários tipos de pesca, pesca que o pessoal puxa na linhada, na mão, em alto mar. É só vocês pesquisarem. E elas estão erradas? Não. As técnicas de pesca, os tipos de equipamento variam de lugar para lugar, de pessoa para pessoa. Não é porque você só usa um tipo de técnica ou porque você só vê vídeos sobre isso, que só isso é o correto. Correto? Não. Não é o correto. Isso acontece para pesca em alto mar como para pesca em água doce, tá? Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando a montar o fly caipira, né? Então quer dizer que o fly caipira eu não posso pescar porque ele não é um fly? Ele é um fly caipira. E eu fiz vídeo em live pegando as tilápias com o fly caipira. Inclusive eu ensinei a montar o equipamento, que eu aprendi no YouTube, inclusive faz muitos anos, faz mais de 10 anos. Eu nem lembro de quem que foi agora, senão eu dava os créditos aqui. Mas eu aprendi no YouTube também. Então assim, galera. Parem com isso de querer achar que, ah, porque eu pesco todo final de semana, eu sei mais que os outros. Não, cara. Você só sabe pescar igual a todo mundo, mano. Qualquer dificuldade de pescar nenhuma, velho. Nenhuma. Qualquer pessoa hoje que for numa loja de pesca, por exemplo, chegar e falar assim, ó. Ô, atendente, eu quero pescar. Eu vou pescar em alto mar, eu quero pegar um atum. Eu só vou pescar atum. O cara vai te dar todo o equipamento montado. Quem tem dinheiro vai comprar, vai sair de lá montado. Ele só vai jogar isca na água. Ainda vai estar com o guia. Ele vai te levar até o local. Você vai jogar isca na água, você só vai recolher, velho. Então assim, cara, não é porque você pesca todo dia, que você só usa aquele tipo de técnica, que você sabe de tudo, que as pessoas sabem de tudo. Não, eu, Leandro, não sei de tudo. Você não sabe de tudo. Nós estamos sempre aprendendo. É por isso que é bacana ter esse tipo de comunicação, esse tipo de vídeo, pra gente poder trocar essas informações e trocar ideia. Ontem eu até encerrei o assunto, quando o pessoal começou a ficar mais aflito, o pessoal começou, não, porque é simples assim, é só isso. Cara, desculpa, mano. Vocês estão errados. Tem que tirar o cabresco, velho. Vocês tem que tirar o cabresco. Existem determinados tipos de técnica. Existem vários tipos de peixe, vários tipos de habitat, vários tipos de isca, para pegar vários tipos de peixe. Sim, a vara longa também é utilizada em alto mar. Sim, a vara curta é muito utilizada em alto mar. A vara curta é mais utilizada para o trolling. Para o trolling e na pesca na vertical. Mas não que a vara longa também não faça isso também. A vara longa é bastante utilizada para pesca em artificial, para remessos longos, para você poder manter a isca mais tempo na água. E você precisa de varas maiores para isso. Não é uma vara de 1,60m. O que eu quis dizer ontem, quando eu falei sobre equipamento curto, é que eu acho inadmissível uma DLC de R$167,00. Uma DLC de R$167,00, vem dois equipamentos de um metro e meio só. Só para forçar o cara a fazer o currículo. Então, para que eles colocaram as iscas artificiais na água? Só para fazer o currículo? Para que o barco, então, você joga âncora no barco do FP? Para você ficar ali parado? Só para você jogar na vertical? Não, você trabalha na distância também. Você faz um arremesso longo para você trabalhar essa isca mais tempo na água. E ter a probabilidade do peixe chegar na sua isca. Então, todo tipo de técnica, as varas vai de 1 para... Então, vou deixar um resumo aqui. Varas de pesca em alto mar. Vão de 1,5m até uns 2,30m, 2,40m mais ou menos. Não é só de 1,5m. Não é simples assim. Não é porque vocês pescam de uma determinada maneira que todo mundo tem que pescar do jeito que você pesca. Na verdade, é você que está errado. Porque você não experimenta outros tipos de técnicas e você não abre a cabeça para ter mais conhecimento sobre outras formas de pescar também. Como eu já falei, existem várias técnicas, vários tipos de pesca, vários equipamentos para pesca em alto mar. Não só na vertical. Tá bom? Então, fica aí um pouquinho de conhecimento para vocês aí. falando um pouquinho sobre equipamento, sobre a pesca em alto mar. Eu trouxe bem o basicão mesmo. Basicão. Poderia ter trazido um vídeo muito mais longo, um pouco mais detalhado sobre isso. Mas acho que eu não preciso. Vocês têm Google, vocês têm YouTube. Tem bastante canal que faz esse tipo de conteúdo também sobre a pesca real. Mas para trazer um pouquinho de informação, até explicar o porquê então, como eu falei ontem, porque o pessoal falou que não é varas de pesca em alto mar. Tem que ser só varas curtas. Só varas curtas. Não pode ter varas longas. Então, por que então, por exemplo, o fishing plant está aqui, ele tem varas de 2,30 metros, por exemplo. É artificial. Então, está aí um pouquinho de conhecimento para vocês, até para a gente ter mais aí, incentivar vocês a pesquisar mais, antes de falar alguma coisa, de querer debater alguma coisa, sabe? E achar que só você tem a razão, só vocês... Pesquisem, leiam. Hoje tem muitos meios de e-mail de comunicação, muitos vídeos que você possa assistir, Google que vocês possam digitar, né? E numa piora, você vai até o local de pesca ali, conversa com os ribeirinhos, conversa com o pessoal local ali, pergunta qual as técnicas que eles utilizam, né? Que você vai aprender bastante, velho. O seu leque de aprendizado em pesca vai aumentar muito. Vai aumentar muito. Eu vou falar, dar uma dica aqui, inclusive, estamos pescando, falar do fishing plant, alto e alto mar. O pessoal só está... Eu não sei se alguém já está fazendo isso, mas eu, por exemplo, eu estou utilizando o Texas Rig. Com o Shedzinha, que está pegando para caramba. Então, está errado de você usar um Texas Rig, um triplo? Está errado de usar? Sendo que a finalidade, os fins é você pegar um peixe? Cara, se eu criar uma isca artificial com um pedaço de madeira, pegar esse meu controle remoto aqui, esse meu controle remoto aqui, colocar... Eu pego aqui, eu furo aqui, coloco um anzol aqui, e coloco aqui um castrolador aqui, eu jogar isso aqui na água, eu jogar isso aqui na água e vir trabalhando isso aqui na água, vai vir peixe dar bote nisso aqui, cara. Isso aqui é um plástico, um controle remoto. Se eu pegar um pedaço de madeira com folha, na natureza, colocar um anzolzinho, ir trabalhando e jogar, trabalhar artificial, você pega peixe também. Então, assim, pesquisem, galera. Pesquisem, estudem, abram um pouco a cabeça para vocês não ficarem presos só nessa coisa aqui, só eu sei, só eu sei. E quando nós comentamos sobre uma coisa, não é porque nós queremos ser melhor que ninguém, porque não, eu aprendo muita coisa com vocês aqui também. Eu aprendo principalmente coisas pesquisando, né? Eu sempre vou atrás da informação também, né? Para mim falar antes, para não falar besteira, então, assim, pesquisem, vão atrás, tá? E quando a gente fala as coisas, não é porque você não está sendo inferiorizado por isso, nós estamos aprendendo juntos. Então, usem isso para aumentar o leque de conhecimento, tá, galera? Saiam dessa bolha de que só eu sei tudo, que o pescador hoje em dia, ele é muito tipo assim, só eu que sei, do jeito que eu pesco está certo, do jeito que você pesca está errado, mas os dois pegam o peixe de qualquer maneira. Quem que está errado e quem que está certo? Entendeu? Então, espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado um pouquinho aí de informação para vocês. Um grande abraço a todos, que Deus abençoe a todos. Fui!